Vamos partir para um outro embate e dessa vez movimenta um outro ator, o Banco Central. Primeiro uma informação exclusiva da nossa Gabriela Prado, nossa editora. O Banco Central trabalha para impedir o aumento do plano safra. Fontes ouvidas pela CNN, pela Gabriela, relatam que o governo quer aumento na liberação de crédito compulsório. O direcionamento do compulsório é a captação de depósitos que os bancos são obrigados a manter no Banco Central. E esses recursos são usados para o empréstimo rural. Sem aumentar esses recursos, o governo acredita que o plano pode ficar menor do que a expectativa do setor e do Ministério da Fazenda. A decisão sobre o plano safra deve ser no dia 29 de junho, em uma reunião do Conselho Monetário Nacional. Como o governo é maioria, já que é composto por Fernando Haddad, Simone Tebet e Roberto Campos Neto, o BC deve perder. Mas a decisão de ir contra a expansão do plano safra coloca o Banco Central em rota de colisão com o agronegócio. Segundo integrantes da bancada do agro no Congresso, coloque em rota de colisão o Banco Central e a FPA, a Frente Parlamentar da Agricultura. Em resposta, o Banco Central afirma que não há decisão sobre o tema, porque o assunto está em discussão em áreas técnicas e que ainda vai ser tratado com o governo.